A luta que o doutor Enés vem travando há 15 anos é uma luta da ordem contra a desordem, da condenação, da sinceridade contra a hipocrisia, da verdade contra a mentira, da luz contra a escuridão. Eu serei a representante dessa luta na Câmara Municipal. A luta a que a Sueli se refere é uma luta que eu venho travando e aqueles que me cercam também estão travando. Contra um modelo hediondo, pútrido, imundo, repugnante, de exploração de toda uma população famélica. O nosso número é 56. Meu nome é Sueli, 56500. Sou o presidente do PRONA do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Sepúlveda, vereador 56056.